Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. A Petrobras recebeu 204 milhões de reais do Ministério Público Federal. Os recursos foram recuperados pela Operação Lava Jato. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana, como vai? Olá, José Luiz. Esses 204 milhões de reais foram devolvidos hoje na sede do Ministério Público Federal em Curitiba em uma cerimônia. Ao todo, a Petrobras já recuperou 661 milhões de reais referentes à Operação Lava Jato. Por meio de nota, o presidente da empresa, Pedro Parente, afirmou que a companhia está tomando todas as medidas necessárias para a integral reparação dos prejuízos sofridos, inclusive em relação à imagem da empresa. Os valores recuperados vieram de acordos de colaboração premiada e de leniência firmados pelo Ministério Público Federal. A Petrobras também informou, por meio de nota, que ainda espera receber mais 5 bilhões e meio de reais na Justiça, referentes à Operação Lava Jato, que só para lembrar, investiga denúncias de corrupção envolvendo contratos da estatal, entre outros assuntos. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. Obras de infraestrutura serão retomadas em todo o Brasil. Cerca de 2 bilhões de reais vão ser investidos em 1.600 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como creches para escolas e unidades de saúde. O comércio do José fica bem em frente a essa construção. Podia ser uma obra qualquer, mas quando ficar pronta, vai ser a solução para um dos problemas dessa comunidade da periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, a falta de creche. Eu acredito que vai ajudar bastante. Eu moro aqui há 20 anos, sempre esperemos por essa rua e essa creche. E agora é um sonho quase realizado. O Cícero tem três filhos. A creche mais próxima fica longe e é difícil conseguir vaga para as crianças. Ele espera que agora o problema seja resolvido. Pertinho de casa da comunidade aqui e vai ser uma maravilha mesmo. Essa creche aí vai ser uma boa para nós. A obra está avaliada em torno de 3 milhões de reais e conta com repasses do governo federal que estavam atrasados. Ela era prevista para terminar inicialmente em 18 meses, mas tivemos que diminuir o ritmo, justamente por falta de recursos, mas agora a previsão é março de 2017 e com certeza vamos concluir. Em todo o país, cerca de 1.600 obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão receber recursos do Orçamento Geral da União. O prazo para retomadas dos trabalhos é 30 de junho de 2017. As obras ocorrerão em creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde, aeroportos e empreendimentos com custo de até 10 milhões de reais. Mas, instalações em que mais de 50% da estrutura já esteja concluída devem ser finalizadas até junho de 2018. Aquelas com menos de 50% de conclusão devem ser finalizadas até dezembro de 2018. São obras de creche, quadra, são obras em pequenos municípios de saneamento básico, centros de iniciação, esporte, são obras que vão também gerar melhor atendimento ao cidadão brasileiro em todo o Brasil. No dia 7 de novembro, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal vai liberar 2 bilhões de reais para a iniciativa. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. E quem quiser pode acompanhar o andamento das obras e dar sugestões. Basta baixar o aplicativo Desenvolve Brasil, lançado pelo governo. Eu vou dar agora uma boa notícia para quem quer comprar um imóvel próprio. A Caixa Econômica baixou os juros do crédito imobiliário para pessoas física e jurídica. Em 2016, o banco deverá oferecer 93 bilhões de reais para financiamentos. Tudo para tentar aquecer a venda de imóveis no país. Quem deixou para comprar casa própria neste final de ano vai pagar mais barato. A Caixa Econômica Federal baixou as taxas de juros para financiamento de imóveis novos e usados com recursos da poupança. A redução será de até 0,25% para todas as linhas e pode chegar a 1,5% ao ano. Para o segmento pessoa física, as taxas passaram de 11,22% ao ano para 9,75% para imóveis que custam até 750 mil reais. Nos imóveis com valor superior, as taxas foram de 12,5% para 10,75% ao ano. A Caixa concentra cerca de 70% do crédito imobiliário do país e os juros que cobra servem de referência para operações semelhantes em outros bancos. O objetivo da redução de juros é contribuir para o crescimento das vendas de imóveis e atrair novos clientes para a Caixa. Até o final de 2016, o banco vai disponibilizar 93 bilhões de reais para o crédito habitacional. A Caixa viu por bem fazer esse ajuste na taxa de juros para dar um recado para a sociedade, para que a gente consiga que as pessoas percebam que a economia está em um processo de melhoria e assim a gente consiga contribuir para que tanto as pessoas tenham mais facilidade de acesso à moradia, como também para fazer com que o setor de construção civil, que é um importantíssimo segmento de ação de renda e emprego, ele consiga manter esse processo de sustentabilidade ao longo dos próximos anos. Lígia é corretora de imóveis há 15 anos em Brasília e acredita que a queda de juros vem em um bom momento. Qualquer anúncio de redução de juros é sempre bem-vindo, ainda mais pela Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores parceiras de financiamento. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto